e aí pessoal 8 horas da manhã em ponto coloquei a costela agora para dar uma defumada além de eucalipto de laranjeira que eu vou deixar ela meia horinha dando uma defumada depois ela vai para o alumínio umas três horas três horas e meia costela matando que ela tem é que é escolhido a dedo em pessoal vai ficar aqui cinco horas às cinco horas e meia umas três horas no papel alumínio depois eu finalizo ela lá pela uma meia da tarde ela defuma um pouco agora é só colocar no papel alumínio